Oi pessoas, estou aqui com a minha voz de novo porque vou jogar Five Nights at Freddy, T-Mate Custom Night. Eu já tinha jogado, só que uma certa pessoa viu que estragou tudo e derrumpiu a gravação. E agora tenho que jogar de novo, coisa que eu não quero fazer, mas vou ter que fazer. Então, bora lá. Eu estou aqui a fazer isso, para ver onde é que vai, dito e pronto. Eu uso estes animatrónicos, uma forma de vocês ganharem pontos fáceis na Ultimate Custom Night, é fácil. Vocês põem o estes animatrónicos que eu estou a pôr aqui. Espera aí, estou aqui a tentar passar. Tá, estes animatrónicos porque o Toy Bonnie e a Toy Chica são, vocês põem a máscara, eles não te reconhecem. A D dela não faz nada. O Balloon Boy só fica a irritar. A Fatime Chica também só fica a aparecer coisas na tela. E o Golden Fairy é a mesma coisa, é a máscara. Por isso vocês ganham 1.200 pontos, tipo, rápidos. 1.200 pontos rápidos, é muito fácil. Eita, peraí, deixa só. Pronto, bora lá. Eu já estava nas 5 da manhã. Eu já estava nas 5 da manhã. Quando ela veio cá, agora tenho que fazer tudo de novo. Tá, bora lá. Bota a máscara. Mano, já estou aí, Bonnie. O coelhinho da Páscara, o coelhinho da Páscara hoje está. Está, 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 está coisado hoje, né? Mais? Três. Vocês dois estão... Meu Deus! Meu Deus! Que... Meu Deus! É que surto, porra, esta filha da mãe. Não, 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 não. Droga. Tomar jump scare. Ui, eu não tomei jump scare. Meu Deus, que sorte! Eu não tomei jump scare. Eu já ia, mano. Eu já ia, sério. Eu já ia, mano. Eu já ia tomar jump scare. Eu já ia tomar jump scare. Uma da manhã, já. Foi tomar no cu, sua filha da mãe. Bora. Bora. Bora, 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 bora por esta merda, cara. Ah, pronto. Cara, eu estou muito interessada. Estou muito interessada. Porque eu nunca mais... Eu... Eu não sei... Eu nunca contei, mas eu instalei a Ultimate Custom Night. Ah, uma das primeiras vezes que eu joguei, Eu tomei um jump scare de Spring Trump Quando nem sequer estava na noite. E eu não estou automatizada até hoje por causa disso. Eu não sei porque eu estou automatizada com isso. Porque eu não puse Spring Trump. E o Spring Trump é um dos animatronistas que eu mais odeio. Ah, droga. Bota a máscara. Tira. Bota. Mano, que susto. Eu quase ia. Eu quase ia. Cara, eu quase. Quase ia desta vez. Eu ia levantar a máscara quando estava aqui. Tá, bora lá. Tranquilo. Tranquilo. Depois da manhã. Digam alguns dos jogos de FNAF que eu posso jogar. Porque eu... Realmente... Tipo, a Sister Location é o mais... Que não tem mais assustos. Até este. Tipo, é o que é... Não é mais assustado. É o que é mais... Tipo, tranquilo. Só é preciso ter calma. Se nós temos calma e paciência, Não tem surges em Sister Location. É ter calma e paciência. E eu vira babies. Não dá merda. Tá, bora. Cara... Ai, eu vou tomar jumpscare. Ui, não tomei jumpscare, mano. Ui, meu Deus. Eu tô muito tensa. São duas da manhã. Eu tô muito tensa. Eu tô muito tensa, cara. Meu Deus do céu. Bora. Quem é? É a pata. Olá, a pata. É a pata, cara. Eu tô muito tensa. Ah, não, Dedê. Sério, não. Eu nunca fui cantar isto aqui, sério. Isso, vai embora, Dedê. LOL. Ufa. Ela ia trazer um problema. Ainda bem que não foi a Bonnet, Nem o Springtrap. Tá, acho que é o Bonnie. Pensei que era a pata. É a pata. Também. Olha a pata lá. Ah, pera, pera, pera. Agora tenho que deixar. Anda, 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 rápido. Bota, bota a máscara. Bota a máscara. Cinco da manhã. Falta uma hora. Falta uma hora. Calma. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir sobreviver, tá? Eu vou conseguir, eu prometo. Eu não saio daqui enquanto não vencer uma noite. Bota, bota, bota. Sou filha da mãe. Ah, não. Golden Freddy. Merda, Golden Freddy. Ufa, cara, mano. É aquela miúda lá, sabe? Tipo, aquela miúda. Ela irrita porque ela parece que é o Golden Freddy. Mas por acaso até é o Golden Freddy. Daí. Ai, meu Deus. Cinco da manhã. Cara, cinco da manhã. Meu Deus. É o Bonnie. Vai, Bonnie. Seis da manhã. Uhul. A seguir, seis da manhã. Tá, é que tem que ser coisa bugada mesmo. Eita, porra. Consegui! Uhul. Consegui! Yeeey. Yeeey. Anda. Ah. Será que eu faço mais uma noite? Eu não sei. Eu não sei. Mano, eu puse fone de gai. Não, eu não puse não fone de gai. Mano, eu estava assustado. Eu pensei que eu tinha posto fone de gai. Mas não tinha posto não, cara. Ai, meu Deus. Por que eu faço mais uma noite? Acho que é melhor não. É. É melhor não fazer mais nenhuma. Depois, se vocês quiserem que eu já comece uma vez, deixem nos comentários. Bem, foi só isso. Tchau, então. Tchau, pessoas. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.